A equipe do DF Alert está em Águas Lindas de Goiás acompanhando mais uma ação dos policiais militares da CPE aqui da cidade. Eles interceptaram um ônibus que vinha de São Paulo carregando 15 quilos de skunk. A ação contou com o apoio da PRF. Os policiais militares aqui da CPE de Águas Lindas receberam uma denúncia de que um ônibus que estava sendo utilizado para carregar pessoas que estavam fazendo compras em São Paulo estaria retornando o sentido ao DF e provavelmente estaria carregando drogas. Os policiais militares então interceptaram o ônibus em Lusiânia. Dentro do veículo, durante a verificação, os policiais perceberam que haviam várias caixas de compras, roupas e objetos juntamente dos passageiros. Por conta disso, a equipe se deslocou até o posto da PRF na BR-040 e utilizando o canil da PRF eles conseguiram localizar as embalagens onde estavam cerca de 15 quilos de skunk. Trata-se de um transporte clandestino, tinha muita bagagem mesmo, eram pessoas que estavam vindo de São Paulo trazendo muitas caixas, malas, muitas roupas, acredito que para vender aqui no estado. Então foi preciso o auxílio do canil da Polícia Rodoviária Federal para que nós pudéssemos localizar no bagageiro do ônibus aproximadamente 15 quilos de maconha. A super maconha mais conhecida como skunk. Vocês conseguiram identificar quem seria o dono da droga? Não, não foi possível. Estava numa embalagem sem identificação. O motorista do veículo não soube informar de quem era e nem a sua ajudante. DF Alerta, jornalismo que sempre maceta.